Paz e Deus com todos fazer um vídeo rapidinho aqui ó, um vídeo curtinho pra mostrar pros irmãos aqui a congregação do Vila Remo só aguardando o início né, aguardando chegar quarta-feira pra sua inauguração dá uma olhada que coisa linda ali na frente o púlpito, né vou mostrar lá pra trás aqui a orquestra os bancos da orquestra tem um irmão lá em cima o servo de Deus lá em cima lá ó, saudando nós tá lá na galeria agora aqui, olha se alguém tá pensando em vir aqui pra achar um lugarzinho pra sentar eu já vou adiantar uma coisa, olha aqui ó acredite se quiser já tem um instrumento aqui ó pendurado no lugarzinho dele pra não perder a vaga e já tem um outro instrumento aqui também olha aí ó tá pensando que o pessoal dorme em serviço, é? então já fica dado o recado, hein? quem quiser vir congregar aqui na quarta-feira na inauguração tem que chegar cedo ou chegar um dia antes Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos tá vendo?